Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu vim compartilhar a minha história Tudo começou aqui em Brasília Eu nasci aqui E ainda bem pequenininha Porque, acreditem, eu já fui pequenininha um dia Eu me mudei para Curitiba E depois fui para Barreiras, que é o interior da Bahia Eu cheguei lá por volta de cinco anos de idade E quando eu cheguei em Barreiras, eu comecei a perceber O que estava acontecendo no mundo O que era o meu mundo E o meu mundo eram essas pessoas Aquele bonitão lá em cima é o meu pai Nessa época, ele trabalhava em uma fazenda E ficava muito tempo fora de casa E aquela moça linda ali é a minha mãe Que é uma verdadeira guerreira O meu exemplo de vida E além de dar um duro danado para cuidar dessas duas sapecas Que somos eu e a minha irmã Ela, que sempre cozinhou maravilhosamente bem Começou a fazer comida para fora Para ajudar no sustento de casa E eu, muito pequena Na minha sabedoria Dos seis anos de idade Tomei uma decisão E a minha decisão era Que eu deveria ajudar o meu pai e a minha mãe A cuidarem de mim Era muita responsabilidade só para os dois E eu acreditava que eu podia ajudar Que eu deveria ajudar E outra decisão que eu tomei nessa época foi Que eu só seria alguém na vida Se eu fizesse uma faculdade Gente, eu nem sabia o que era uma faculdade Mas eu acreditei nisso E nessa época eu tinha uma certeza A certeza que qualquer pessoa Poderia ter uma vida melhor Que todo mundo merecia ser mais feliz E vocês vão perceber o quanto isso Mexeu com a minha vida e com a minha história Aos 15 anos eu descobri aquele monstro ali Alguns de vocês nem conhecem Aquela máquina de escrever, não é? Eu fui fazer um curso de datilografia Logo depois eu comecei o meu primeiro emprego E depois eu mudei para um estágio No Banco do Nordeste do Brasil E aos 15 anos eu me senti o máximo Eu tinha um trabalho Eu tinha um dinheiro E munida dessa sabedoria E desse poder que eu conquistei aos 15 anos Aos 18 eu tomei uma decisão Vou me mudar para Salvador Quero ir para lá estudar E assim eu fiz Aos 18 anos eu cheguei em Salvador Com uma mala, coragem E alguns sonhos E foi um período de muitas dúvidas Porque eu tinha um sonho Eu tinha um trabalho Mas eu não fazia a menor ideia Do que fazer para conquistar aquele sonho Menor ideia mesmo E acho que na minha arrogância dos 18 anos Eu não sabia nem que eu podia perguntar para alguém Como consegui isso E acontece que uma dúvida ficava na minha cabeça Persistir ou desistir? E um ano depois Eu juntei as minhas coisas E voltei para casa Voltei para Barreiras Com os meus sonhos engavetados Com a sensação de frustração E sem saber que rumo dá para a minha vida A Luciana fez segundo grau comigo E ela tinha se mudado para Juiz de Fora E falou Vem passar férias aqui E eu fui Quando eu conheci Juiz de Fora Eu percebi que aquela cidade Pequena e charmosa Com uma das melhores universidades do Brasil Podia ser o ponto de partida Podia ser de onde eu poderia retomar o meu sonho E logo depois Eu me mudei para Juiz de Fora Cheguei lá Arrumei um trabalho Comecei a vida E também estava com uma sacola Cheia de dúvidas Eu trabalhava o dia inteiro Eu viajava a zona da Mata Mineira Chegava à noite Estudava Primeiro no cursinho Depois na faculdade E eu me perguntava Será que vale a pena Guiar a minha vida Por um sonho Que eu tive Aos seis anos de idade Será que vale a pena Ficar dois mil quilômetros longe da minha família Será Eu vou persistir Ou eu vou desistir E um tempo depois O tão sonhado Canudo Chegou E esse dia Foi um dos dias Mais felizes Da minha vida Durante muito tempo Isso mudou Há um ou dois anos atrás Mas esse foi o dia mais feliz da minha vida E o dia que eu subi naquele palco Eu só pensava nas pessoas Que me apoiaram E só pensava na minha família Que estava ali Para dividir aquela vitória comigo E agora então Que eu estava formada E agora então Cadê o manual de instrução Que vem junto com o diploma Gente Não tinha E Apesar de não saber o que fazer Eu tinha uma certeza Que eu queria voltar para perto da minha família Que eu queria estar perto das pessoas que eu amava E vim eu de mala, cuia e sonhos Para Brasília Atrás de emprego Atrás de dinheiro E para ficar perto das pessoas que eu amo Chegando aqui Vem aquela sensação de que Eu preciso de algo mais E eu segui o desejo da maioria Que foi Quem está em Brasília Querendo mudar de vida Vai estudar para Concurso E lá fui eu Gente Passei em três concursos Tomei posse em dois E minha vida de concursada Foi isso aí Ascensão profissional Ascensão financeira E eu Completamente infeliz Eu queria realizar alguma coisa Que dentro do serviço público Eu não acreditava que era possível Raquel era minha colega de trabalho E minha amiga Minha principal confidente Eu ouvia todas as minhas angústias E um dia foi para São Paulo Esse aí é o meu sonho dormindo Gente E essas eram as coisas que eu usava Para me distrair E fugir do meu sonho Viagens, compras, terapia Até que chegou a Raquel Que foi para um treinamento em São Paulo E falou assim Lúbina Vai que vai ser bom para você Falei Como assim? Que treinamento é esse? O que acontece lá? Eu não posso te contar Mas vai Você vai encontrar as respostas Que você está querendo Nesse treinamento E apesar de não acreditar Que um final de semana Possa mudar a vida de alguém Eu sou psicóloga Então eu acreditava nisso Eu falei Eu vou Eu estou querendo respostas O que eu tenho a perder? E eu fui com a intenção De viver esse final de semana Intensamente E esse final de semana Acendeu uma luz Dentro de mim Foi o final de semana Mais surpreendente Da minha vida E nesse final de semana Eu reencontrei Aquela Lúbina De seis anos de idade Aquela Lúbina Que tinha certeza Que todo mundo Podia ter uma vida melhor Eu vi Isso acontecendo Naquele final de semana Com cada uma das pessoas Que estavam lá comigo E nesse final de semana Eu tomei uma decisão Eu quero fazer Parte disso Tem quatro anos Que eu tomei essa decisão E eu preciso admitir Para vocês Que muitas vezes Eu me perguntei Se eu vou persistir Ou se eu vou desistir E eu preciso confessar Eu desisti Eu desisti De ter estabilidade Eu desisti De ser funcionária pública Eu desisti De muitos finais de semana Que eu passava Com os meus amigos Para estudar Ou para trabalhar E eu admiti A possibilidade De ter uma vida Diferente Uma vida Que hoje Eu considero Uma vida Extraordinária Porque eu posso olhar Para aquela menina De seis anos E dizer O sonho Que você teve De transformar A sua vida E de transformar A vida De outras pessoas Hoje é real Às vezes O caminho Que a gente segue Para chegar Em uma vida Extraordinária A gente pode pensar Que ele vai ser Tranquilo Não vai Eu continuo Estudando Muito Eu assumi Várias responsabilidades Hoje eu sou a responsável Pelo treinamento Da Ellen Em Brasília E isso é uma Senhora Responsabilidade Mas eu continuo Acreditando Que você Merece Levar uma vida Extraordinária E que para isso Aconteça Você precisa Resgatar Um sonho seu Que está Adormecido E começar A viver Esse sonho E aí você vai Saber Exatamente Do que eu estou Falando Você merece Isso Muito obrigada Obrigada